Graças e paz, família de Cristo! Hoje quero mostrar para vocês um vídeo de uma irmã que teve uma visão de um pregador, cantores e pastores no inferno, segundo ela, nas trevas exteriores. Mas antes, gostaria que você se inscrevesse no canal, se você é novo por aqui, deixe seu like, porque deixando o like é muito importante que o YouTube entende que você está gostando dos conteúdos postados aqui no YouTube. E gostaria também que você se inscrevesse no canal, clica seu dedão aí, nesse botão vermelho, inscrever-se e se inscreve no canal aí, ajudando a gente a bater a marca de 5 mil inscritos. Bora para o vídeo, pessoal? Vamos lá! Bom, gente, encontrei um vídeo onde uma pastora diz ter tido uma visão onde ela viu pastores e pregadores e cantores no inferno. Como eu não sou de acreditar em tudo que eu vejo, exceto o que está na Bíblia Sagrada, fui analisar as suas palavras, né? E percebi que era convincente. Em um trecho que ela fala algumas coisas lá, me chamou a atenção quando ela disse que o motivo deles estarem naquele lugar de tormento seria por conta de estar negociando com o Evangelho. Para não ficar só nas nossas palavras, nós vamos meditar na Bíblia Sagrada. Lucas 19, versículo 11 até o 26, Jesus conta uma parábola onde ele diz que um certo homem nobre foi para uma terra distante para ser coroado. Porém, antes dele ir, ele deixa uma quantia para três cidadãos. Para um ele deixa dez, que ao voltar havia grandeado mais dez. Para outro, ele deixa cinco, que ao voltar ele havia grandeado mais cinco. Porém, o terceiro ficou com medo, né? De negociar e perder o valor confiado. E acabou guardando essa quantia em um pano. Quando aquele nobre homem, já sendo rei, voltou, agiu com muito rigor com aquele rapaz. Porém, aos outros deu suas merecidas recompensas. E a Bíblia diz exatamente assim. O seu senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mal, você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem na ao que tem dez. Disseram, ele já tem dez. Ele respondeu, eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Lucas capítulo 19, versículo 11 ao 26. Bom, fica claro aqui, pessoal, que esta passagem diz respeito a almas. Pois no versículo 11, desse mesmo capítulo, as pessoas estavam pensando que o reino de Deus iria se manifestar de imediato. Ao contrário da interpretação errônea dos pastores, que hoje leva para o lado financeiro da coisa. Na internet há muitos boatos sobre os judeões missionários. Se eu não houvesse presenciado algumas situações, diria que tudo não se tratava de mentiras e calúnias. Deixa eu contar aqui um fato que me aconteceu em 2007. Eu morava em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Congregava na Assembleia de Deus, Ministério de Canudos. Na responsabilidade, na época, do pastor Almerindo. Participava da extensão dos judeões, na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Na época, na responsabilidade do pastor Luiz Antônio da Luz. Aquele famoso e saudoso pastor que morreu num acidente de avião, onde o avião bateu e morreu muitas pessoas. Inclusive, o pastor estava no meio desse acidente. Meu sonho, queridos, era cantar nos judeões. Então, comecei a procurar oportunidades e disseram que havia uma lista. Onde, seguindo aquela lista, as pessoas iam tendo suas oportunidades. Até porque, a partir daí, seria conhecida em todo o Brasil e até no exterior. Uma cantora por sobrenome Ferrari me pediu uma quantia de 7 mil reais. E, segundo ela, seria uma humilde oferta. E a dupla, né? Irmãos Capixaba, que era eu e meu irmão, Edmilson e Everaldo. Cantaria no momento em que seu esposo pregador estivesse pregando. Nós não tínhamos condições e preferimos cantar por todo o Rio Grande do Sul, pelos CDs vendidos. Nós enviávamos os CDs para as igrejas e eles nos abençoavam com o valor do produto. Também um amigo meu, pastor, pagou 18 mil reais para pregar nos judeões. E isso não foi, queridos, só uma vez. Ele pagou várias vezes, inclusive uma das vezes ele vendeu um veículo dele para que ele pregasse nos judeões. O interessante desse testemunho, desta irmã, e desse relato que eu estou contando, que algo é verdadeiro. O Senhor, nosso Deus, não vai de maneira nenhuma aceitar que essas pessoas negociem com o Evangelho. Com certeza terá uma punição. E o que a irmã viu poderia ser, ou será, claro que no futuro, o que essas pessoas irão receber depois de tudo que eles viverem de bonança, regalias, na terra. A Bíblia diz que muitos chegarão perante o Senhor no último dia e dirão, Senhor, profetizei em teu nome. A Bíblia não diz, eu cantei em teu nome, mas com certeza muitos vão dizer. E o Senhor Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço, porque praticais a iniquidade. E nesse caso, especificamente, são aqueles que fazem a obra de Deus, são aqueles que pregam, que cantam, que profetizam, que oram, que expulsam demônios, que curam. E irão chegar lá e ter as suas surpresas. Então, queridos, isso não é de se admirar. Realmente, a irmã pode estar certa com sua visão. Deus pode mostrar, sim, como Deus mostrou para muitos. Deus pode mostrar para essa irmã. Então assista o vídeo, tire suas próprias conclusões. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário e se inscrever no canal. Fica com o vídeo. E até o próximo vídeo. Assista o vídeo. A paz do Senhor Jesus, povo amado do Senhor. Quem vos cumprimenta é a pastora Nadine. Certa feita, o Senhor me arrebatou em espírito. E eu quero falar um pouco disso para uma internauta, uma irmã que me pediu. Então, amados, o que eu quero dizer? Nesse vídeo foi uma experiência, assim, muito difícil. Eu fiquei desolada. Porque você vê irmãos no inferno, em Cristo. É muito triste ver crente no inferno. Pessoa se diz cristão. E o Senhor foi descendo comigo. E eu cheguei em certo lugar e vi um povo vindo com uma perna lá e outra lá para trás, como em câmera lenta. Mas num ângulo reto às pernas. Uma bem esticada para trás, outra para frente e fazia assim com as pernas. E coroas iam desaparecendo da cabeça, braceletes de ouro, roupas brancas. E aquelas pessoas iam ficando nuas. E eu, Jesus, descemo mais um pouco. E eu via uma rocha negra. E o Senhor me dizia, e via uma escuridão tremenda. E o Senhor me dizia que ali eram as trevas exteriores. E aquele povo era evangelista, pastores, missionários, cantores, tocadores. Toda a hierarquia que forma uma igreja. Só com cargos, pregadores, ministros, profetas e outros prelados da igreja. E o Senhor disse, eles estão vindo a passo largo aqui para o inferno. Então eu sabia que eu estava no inferno, numa outra repartição. Que a Bíblia diz, se chama trevas exteriores. Quando eu fiquei olhando, estarrecida, eles iam caindo em buracos de fogo. E esses buracos eram do formato de um caixão ou de um túmulo. E cabia um ser humano perfeitamente ali dentro, ou deitado, ou de pé, ou assentado. E ali o Senhor disse que nada que ele deu poderia ficar no inferno. E foi tirando as vestiduras espirituais, as coroas. Ele ia tirando. E as pessoas, aquelas mulheres, aqueles homens. E eu caindo ali, eu disse, Senhor, o que foi que eles fizeram na terra para merecer esse lugar de tormento? Porque eu também sou pregadora. E eu quero saber para não vir para cá. E o Senhor disse, minha filha, nunca entre por esse caminho. E eu disse, Senhor, que caminho? O que foi que eles fizeram? Que caminhos que ele entrar? E o Senhor falou, eles deixaram de pregar a minha palavra, como ela é, como ela está escrita. E falava, meus amados irmãos, que eles fizeram o evangelho causa de ganho. E eu olhei para o Senhor e disse, só por isso? E o Senhor disse, só por isso? Eles estão vindo para esse lugar de tormento? E todos quantos deixarem de pregar a minha palavra? Verdadeiramente, como ela é e diz, e fala aos pecadores, virão, terão sua parte neste lugar. Eu fiquei ali horrorizada, caros irmãos, de ver uma cena daquela. Jesus e a Santa Ceia e a vomitada de alguns. Eles vomitavam a Santa Ceia também. Não ficava no inferno. E ali, quando o Senhor me disse isso, eu fiquei apavorada e queria saber mais coisas. Aí o Senhor disse, vamos. Aí subi com Jesus, né? Na terra, viemos de volta para a terra, já nos encontrávamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí